Os gibis de super-heróis são, acima de tudo, uma reflexão sobre o poder. Isso ele apresenta no seu prefácio a obra. E aí nós temos a capa 1, a versão do encadernado, Jesus aparecendo aqui como carpinteiro, com a mala, e essa versão genérica do Superman que aparece na história. Então, vamos lá. Para não me perder, e temos a questão da limitação de tempo, eu fiz em formato de texto e aí a gente vai conversando. Em maio de 2021, foi publicada a história em quadrinhos O Retorno do Messias, no original Second Coming, com o roteiro de Mark Husserl e a arte Risto Place. A premissa é para a lá de inusitada, o retorno de Jesus Cristo em parceria com Solar, um super-herói da Terra, equivalente ao Superman. Assim, a história conta como Deus pede para o super-herói mais poderoso da Terra, Solar, ensinar Jesus a usar o poder com mais firmeza. Quando Jesus volta, ele fica chocado ao descobrir como distorceram sua mensagem. O Retorno do Messias causou polêmica nos Estados Unidos em 2019, por trazer Jesus Cristo para uma história ficcional de humor. A obra seria lançada pelo selo vértico da DC Comics, um braço editorial dedicado a obras mais adultas, mas foi atacada por religiosos que só haviam lido a sinopse, aquele tipo que diz, Não li e não gostei. E a editora decidiu cancelar a publicação. O quadrinho acabou sendo publicado por uma editora bem menor, a Roy Comics, e chegou ao Brasil pela Comics Zone. É uma história em quadrinhos muito provocativa, mas também arriscada. Ela nos provoca a analisar um tema muito delicado, o messianismo. Embora ele se consague dentro das experiências religiosas, mas tal nomeação, o messianismo, não necessariamente começou no ambiente das vivências da religião. E aí eu entro com a questão do messianismo propriamente dito. Falar do messianismo, ou do messiânico, ou dos seus correlatos, é antes de tudo abordar as relações de poder que estão fundadas historicamente nas experiências políticas monárquicas. Logo, a imbricação com o religioso se torna muito forte. A palavra messias não tem sua origem nas culturalidades gregas, do ungido, do Cristo, que é uma aproximação com Jesus da Bíblia, e do quadrinho analisado. Mas sua origem remonta a culturas semíticas, que são bem mais antigas. O termo ungido era utilizado para os monarcas, não necessariamente para as figuras religiosas, embora essas estivessem associadas aos sistemas sociais e políticos, em que a presença da religião era hegemônica e estruturadora dessas sociedades antigas, quase de forma monolítica naquelas sociedades. Assim, há uma associação muito forte do monarca, do ungido, como representante portentoso do sagrado nas suas mais diversas manifestações. O tema é também importante porque a relação entre o político e o religioso transcende diferentes dimensões da sociedade, não ficando restrita apenas ao campo sagrado, ao que pode ser percebido nas transversalidades de diversas áreas, religião, estudos literários, filosofia, linguística, entre outros, e se manifesta de forma muito forte na cultura das histórias em quadrinhos. A história elencada serve para repensar o messiânico, embora seja um tipo bem específico de messias. Quando se trabalha o conceito do messiânico no gênero dos quadrinhos, ou mais especificamente das superaventuras, há um déficit sobre a problematização do tema, há um condicionamento enraizado na tradição cristã, e toma-se o messiânico quase como uma categoria metafísica, sem problematizá-la. Aqui o nosso objetivo é problematizar a linguagem das histórias em quadrinhos, que é mutável, como um processo da cultura, assim como a noção de messiânico, que também muda, em especial na obra analisada, que tem esse fundo de raízes judaicas e cristãs, muito fortes, em seu diálogo com os criadores do Superman, Jerry Seagel e Joyce Suster. É comum passar de forma apressada do modelo judaico para o cristão de messianismo, e se esquecer de guardar diferenças importantes. Há interseções e diferenças muito grandes entre as duas religiões. Por isso que é possível assumir que o Superman, que aqui aparece como uma versão genérica, chamado de solar, segue o modelo de messias do cristianismo, e não do judaísmo. Mas de que messianismo estamos falando? Os estudos semióticos nos ajudam a entender a representação sígnica da obra. Para analisar essa proposta, a interseção entre a linguística e a filosofia, usamos alguns conceitos propostos por Percy, que antes de tudo é um filósofo, a partir do seu olhar da epistemologia, partindo de uma proposta empírica que tem relação com os conceitos como a primeira idade da apreensão dos sentidos. Um pouco da teoria sobre a linguagem de Percy. A semiótica instituída por Percy foi desenvolvida pela fenomenologia, que explora como os fenômenos se mostram e são compreendidos na mente. Logo, cabe a ela descrever, analisar e avaliar todos os processos existentes de signos verbais, não verbais e naturais. Percy dividiu as relações do signo em tricotomias a fim de estruturar o desenvolvimento do processo. As suas relações do signo consigo, com o objeto e com o interpretante. A percepção passa por três níveis de compreensão e assimilação do pensamento, denominados por Percy como primeira idade, secundidade e terceira idade. A partir deles, há graus de apreensão e de desenvolvimento no seguir, no reagir e no pensar do mundo. Para Percy, olhar para o signo a partir da categoria da primeira idade é entender o fenômeno e seu poder sugestivo. E é ali que a mente se abre para as qualidades e para as similaridades entre o signo e o objeto. A primeira idade, portanto, é a nossa primeira forma rudimentar, vaga, imprecisa e indeterminada de predicação das coisas. É o momento da tomada de consciência que prepara a mente para reagir ao mundo, que Percy chama de secundidade. Quando se trata de uma representação imagética, convencionada culturalmente como a imagem de Jesus Cristo ou de Superman, ainda que manifesta dessa forma genérica que eu comentei, torna-se um símbolo do objeto. Na história, há um contexto que provoca conhecimentos que fazem parte da convenção cultural do Ocidente, ligados à religião cristã e ao universo das histórias em quadrinhos, mais especificamente, o gênero das superaventuras. Tal relação é imposta a partir do conhecimento de que as figuras se referem ao Messias cristão e ao Messias dos quadrinhos. Surge uma série de deduções e associações que envolvem os elementos correlacionados à secundidade, ou seja, como tais elementos são percebidos e como se impõem, indicando similaridades e singularidades entre os dois. Para Percy, a interpretação surge a partir daquilo que a mente está pronta para fazer, a partir de uma determinada lógica convencionada pela cultura que está se inserindo. Por isso, Santa Ela chama a atenção para a internalização dos elementos simbolicamente convencionados, que são representados pela terceira idade. E aí vamos passar para a nossa análise propriamente dita. Eu dou o título para esse item Quem salva quem em o retorno do Messias. Não é a primeira vez que é lançada uma história em quadrinhos que questiona a religião de origem judaico e cristã. Já foi lançado o Gênesis, de Hobbit Grumpy, Maria Chorou aos Pés de Jesus, de Chester Brown, Punk Rock Jesus, de Sam Murphy, e Preacher, de Gaffienes, só para citar alguns exemplos antes de O Retorno do Messias, nossa obra analisada. O roteiro é cuidadoso e irônico e aborda questões ligadas a textos bíblicos, retirando a abordagem da fé dos fragmentos escolhidos, só para ficar claro que não é do tipo de quadrinho para ser lido nas escolas dominicais até chegar a Jesus e a seu retorno. A premissa é Deus manda de volta para a Terra seu filho, que havia sido morto numa cruz dois mil anos antes, agora para aprender a ser durão, como o super-herói conhecido como Solar. Tudo isso se deu porque a humanidade havia traído o Criador, que queria que os seres humanos fossem seus amigos, ou escravos, para o roteirista, não resistindo à tentação de comer o fruto proibido no Jardim do Éden. Nas palavras do roteirista, Deus realmente achou que isso ia dar certo, ou ele já sabia que não daria, e mesmo assim plantou, no caso plantou a árvore. Como punição, os primeiros seres humanos foram condenados a ter filhos, e aí nas palavras também do roteirista, mas esse último saiu pela culatra, porque Adão e Eva tiveram filhos e descendentes que cagaram o planeta. Lembrando vagamente o filme Noé, de Aranovis, que é o filme de 2014. Então vejam a representação aqui no slide de como aparece Jesus no céu, narrando tudo o que havia acontecido no livro de Gênesis, Deus como é representado, Adão e Eva, e assim sucessivamente. No slide seguinte, você tem o momento da tentação. E observem também como o fruto proibido é retratado a partir de órgãos sexuais aqui. Então você tem um tipo de ranhura, um tipo de representação, um tipo de desenho aqui que lida com o divino. Nas representações do herói, do solar, que vão aparecer um pouco mais à frente, ela é diferente. Então a gente percebe inclusive esse cuidado na arte finalização da obra. E aí por isso que eu digo, o humor cheio de ironia e acidez continua quando diz, Deus projetou o cérebro humano para fazer arte, para construir templos e para bolar um monte de lorotas. Mas aí o povo usou o cérebro mais para matar, ter escravos e passar a perna no outro. Está lá na página 11. Lembrando como foi a primeira tentativa de Jesus de resgatar a humanidade e colocá-la de volta no caminho que Deus queria. O questionamento da lei dada a Moisés é dado quando ela é chamada de vingança e mostra como foi empregada para matar aqueles que não conseguissem cumpri-la. Diferente do texto bíblico, o quadrinho bebe da hipopéia grega, como nós estamos vendo. Quando Jesus e sua contraparte heróica descem para a Terra, que lembra a capa de Superman número 1, remetendo ao divino, indo ao encontro da humanidade, observe como você tem uma representação aqui em Superman número 1. Não é a primeira aparição do Superman, mas é a primeira revista que ele aparece na capa com título homônimo. Ele desce dos céus. É o divino vindo em direção à Terra. A mesma coisa vai acontecer com o solar, que é essa cópia aqui da história. E também desce dos céus. Por outro lado, na mitologia grega, mostra seus deuses, como Apolo aqui representado, contemplando os céus e se distanciando dos seres humanos. Então, em várias representações, o caminho é inverso. Ele está olhando para o céu e desconsiderando a humanidade. Há muitos planos que marcam uma descida sublime e planos inversos na forma de contar histórias e ressignificar a mitologia do messiânico. Na visão de Husserl, o roteirista, morre uma representação do Messias e nasce uma representação heroica no primeiro número dos seis que compõem o encadernado. No contexto do herói, Solar representa a própria humanidade, sendo um alienígena no contexto da sua criação original, como o Superman, diante de regimes fascistas pré-Segunda Guerra Mundial. Então, nesse contexto, o Superman é criado. E o Solar é essa representação aqui na história. Assim, a obra faz uma crítica à desumanização, seja por meio da religião, seja por meio daquilo que mostra seu valor por intermédio do poder. E é preciso retomar o humano naquilo que não é humano, no caso do alienígena, do herói. Um jogo que não se perde nessa releitura de O Retorno do Messias. A leitura se dá assim como foi em Action Comics nº 1, que mostra a primeira HQ do gênero Superaventuras, com a origem de Superman, a partir de uma tradição cristã de concentrar o messiânico na figura do indivíduo divinizado que vem para salvar e remir a humanidade por conta dos pecados que gera desumanização, violência, desigualdade e outros. Assim, a figura do Messias é associada ao herói, ao super-herói, e a tradição continua até hoje, com aquele que vem dos céus e salva a humanidade. Esse foi o Takes do Nopek. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nopek é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. e a vida acadêmica. O que é isso?